O que é que esta pandemia, que nós a princípio não percebemos muito, ainda agora também não percebemos muito bem as dimensões que vai ter, porque todos os dias, quando para nós, digamos, surgiu mais ou menos no início de março, fins de fevereiro, início de março, pensávamos que era uma coisa que seria eventualmente ultrapassar, apesar de haver muita gente na comunidade médica e científica dizer que não, e de alguns até já vinham alertando há muito tempo para que uma coisa destas pudesse acontecer, mas isto veio abanar muito com a nossa forma de vida e também com a nossa forma de trabalhar. Na questão da moda, e tu, Eduardo, a que organizas há muitos anos a Moda Lisboa, foi uma espécie de um terremoto que aconteceu, porque muitas coisas tiveram que mudar. Bom dia a todos. Quero desde já agradecer o convite e felicitar o festival. Quero também dizer que os tempos que vivemos passam muito também por isto, que ao princípio parecia estranho ver este filme, eu já tinha visto este filme, parecia estranho vê-lo às nove da manhã de um sábado. Mas é com essa vontade de também, no meio do sistema que estamos a viver, aproveitar as oportunidades e viver novas experiências, quer dizer, nunca me passaria pela cabeça às nove da manhã de um sábado rever este filme. E fiquei com uma perspectiva diferente e uma relação diferente, comparando com a primeira vez que eu vi. Sobre a pandemia, nós ainda estamos, ainda é muito difícil, não se consegue ver a luz ao fundo do túnel, e acho que para todos nós, seja moda, todos criativos, não é? Essa questão de não conseguir ver a luz ao fundo do túnel é a parte mais difícil do trabalho, porque antes da pandemia, mesmo que nós não tivéssemos a ver, nós ficcionávamos porque sabíamos que mais uns segundos chegávamos lá. E agora sabemos que não, porque esse futuro, não sabemos quando é que chega nem como é que vai ser, basicamente. Portanto, aprendemos a viver o dia-a-dia, não é? Mas como é, por exemplo, preparar um evento como a Mada Lisboa, que tem os desfiles, tem as pessoas... Não, é que tem muito tempo de preparação, dando visão. Daí este começo de conversa, que é difícil ver para além de hoje à manhã. Ou seja, ver a meses de distância é muito difícil. E se bem que eu acho que o exercício em março foi previsível, ou seja, era analisar um bocadinho aquilo que se chama o briefing, não é? Fazer o diagnóstico certo de como as coisas estavam a passar e conseguir perceber, daí a uns meses, a partir de um padrão, como é que a coisa se iria desenrolar. Em março foi mais fácil porque nós, efetivamente, tínhamos todos um padrão. O mundo inteiro estava recolhido. Neste momento é tudo mais difícil porque tudo muda de dia para dia, a informação não é compreensível e confinamos mais aqui, não confinamos tanto ali. E, portanto, para mim, ver a edição, a próxima edição que vem aí e que é a edição de março, digamos, desenhá-la, está a ser claramente difícil porque não há padrões, enquanto que a março existia. Agora, foi aprender a trabalhar online, não é? O online tem uma forma de comunicar diferente do físico, naturalmente, portanto, tudo isso passa por uma aprendizagem. Aprender a controlar muito o stress porque em casa, e com tudo aquilo que se está a passar, o stress seria muito difícil de gerir, portanto, não pode haver stress. Tem que se encontrar, minuto a minuto, uma maneira de apaziguar, de acalmar. E, de alguma maneira, há uma parte em todo o processo criativo, e que tem a ver com moda, tem a ver com tudo, não é? Que é a espontaneidade, que é o não programado, que é a ocorrência, inclusivamente, muitas vezes, o erro e o que vem a seguir ao erro, mas isso tem a ver com o lado espontâneo, que, neste momento, nós temos castrado. Portanto, o nosso lado espontâneo é aquele que está mais castigado. Não podemos dizer espontâneos, e essa parte dificulta. E a Constância, como criadora, o que é que isto... Porque, a moda, um bocado como o cinema, há uma parte da sua criação, como diz a Énera, em que está sozinha, está a desenhar, mas depois há uma parte que envolve estar a trabalhar com outras pessoas. Isso também alterou, veio alterar muito as coisas. Como é que é trabalhar assim? Vocês tiveram que recorrer a formas muito imaginativas de o fazer, a relação com as pessoas também se tornou, de certa forma, tensa ou não, porque o problema desta doença é que a pessoa que está ali ao lado de nós pode ser um portador e afetar-nos. E, contrariamente a outras... Nós vemos no filme, quando ele está doente, as pessoas podem chegar ao pé, pegar-lhe na mão, tirar-lhe a temperatura. Hoje em dia, qualquer pessoa que está ao nosso lado, se nós não conhecemos, temos muito receio dela, porque é isso que nos estão constantemente a dizer. Distância social... Claro. Como é que é trabalhar nestes moldes? Alterou, claramente, mas, primeiro, voltando ao início da conversa que a Eduarda estava a dizer sobre terem falado das nove da manhã, do cinema ser às nove da manhã. Eu acho que também aqui há uma diferença, sem querer falar de idades, mas eu acho que, pronto, a minha geração já cresceu em constante mudança, cresceu a meio de uma crise, e, portanto, quando me falaram em vir às nove da manhã, eu disse, ok, não me fez grande diferença saber pensar, ah, o cinema costuma-se à noite ou não. Então, portanto, todas essas coisas não foram o maior problema. E nós, pronto, ainda estamos a viver o problema, portanto, eu não consigo pensar muito sobre ele. Portanto, o meu dia-a-dia é arranjar soluções. E eu não olho para este filme, ou não vejo este filme e penso, ah, ele tirava a temperatura, ou ele media, ou fazia as... tirava as medidas, etc., e hoje em dia não posso fazer isso, porque nós já nos adaptámos. Nós nascemos numa era extremamente digital, em que as soluções estão sempre a aparecer e que está sempre tudo a mudar ao minuto. Portanto, pronto, claro que está a ser muito difícil. E há sempre esta questão de estarmos a contar com uma pessoa e ela não poder vir, etc. Foi a primeira vez esta semana que isso me aconteceu, desde Março. Portanto, o correr do meu trabalho ter alterado pela falta de pessoas, ou porque alguém... até agora ainda não me tinha acontecido e trabalhei já com várias pessoas. E, portanto, só agora é que me estou a deparar com esse problema. Eu ainda não tive tempo de pensar muito sobre como é que o meu trabalho mudou com a pandemia. Mas, como estava a dizer, já me deparei com muitos problemas. Por exemplo, apresentei pela primeira vez na Semana da Moda de Londres, em setembro, virtualmente. E quando me propuseram isto, não me passou pela cabeça que pudesse ser um problema, um entrave. No momento, aceitei e disse, ótimo, vamos gravar o vídeo. Fui para a Madeira, levei uma equipa de produção e só depois, quando vi o resultado, aí também foi a primeira vez, que senti que não estava satisfeita, que realmente é complicado mostrar o trabalho virtualmente. Só quando eu vi o problema é que consegui... Só quando eu vi o resultado é que consegui realmente perceber. E depois, claro, o Moda de Lisboa já foi uma aprendizagem. Já fui com outra preparação e já pensei nas coisas de outra forma. E acho que agora o próximo que vier, como o Eduardo estava a falar, a edição de março, também já vamos ver tudo com outra perspectiva. Em relação a fazer uma nova coleção, há também todo este lado de assim... O que é que eu vou fazer? Porque será que alterou muito o seu projeto? Não sei se está a alterar muito o seu projeto de coleção ou a forma como trabalhava numa futura coleção? Ou se não... Sim. Alterou mais no que diz respeito ao resultado final. No meu caso, por exemplo, foi a cor. Uma coisa que eu não estava à espera e que nem tinha pensado muito. Pronto, normalmente ao longo de... Quando estou no processo de pesquisa para criar uma coleção, eu vou para arquivos. Costumo aqui em Portugal ir para o da Gulbenkian, aos arquivos de teatro, etc. Do meu trabalho, eu queria viajar muito. Portanto, havia sempre um contacto com novas culturas, com novas coisas, nova informação, disposições, etc. E quando criei esta coleção, eu realmente não pensei que isso me pudesse estar a fazer falta. E no resultado, pronto, por exemplo, no meu caso eu uso muita cor no meu trabalho. E o que aconteceu foi este tempo intenso de reflexão, no fundo, de estar em casa ou no estúdio, mais sozinha. Fez-me olhar para o meu trabalho com sentido crítico muito grande. E aí neste... Aqui também se vê que esta vida solitária, de certa forma, faz com que a pessoa também tenha uma certa introspecção. E seja, pronto, mais infeliz com o seu trabalho, ou mais crítico. E no meu caso foi isso. Eu olhava para o meu trabalho, sou designer textual, trabalho muito o material. Mas depois usava muita cor, devido a toda a informação a que estava sujeita no meu dia-a-dia, exposta. E o que aconteceu foi, neste tempo em que lidei com menos pessoas, vi menos coisas, vi menos cores, talvez. Percebi que a importância do material era bem maior para mim do que a da cor. E que muitas vezes a cor ofuscava a maneira como as pessoas liam as minhas peças e o material. E então aí, por exemplo, foi um resultado da pandemia e a coleção foi diferente porque usei muito mais o branco. E precisei mais do branco, de certa forma, na coleção. Pronto, tudo o resto, continuo a ter a minha equipa. Claro que as coisas trabalham de outra forma, tal como a do Modo Lisboa e como todas, como a vossa. E a relação com o público, alterou-se muito, quer no caso da Modo, e a Constância no caso do seu, as pessoas que compram as suas peças, isso também alterou-se muito? Alterou. E eu acho que a questão, continuamos a achar que a pandemia é uma situação passageira, sem uma ideia de quando terminará, mas que é passageiro. E isso continua a alimentar e a criar energia para continuar a trabalhar. É muito importante porque, neste momento, cada um de nós que trabalha, como é o vosso caso, cria esperança para aqueles que estão um bocadinho mais em baixo. Portanto, neste momento, trabalhar é o trabalho e a esperança que nós damos aos outros, que não estão a poder fazê-lo. A relação do público alterou completamente, e isso em Moda é a questão, é um bocado como a Constância estava a dizer. Eu não hesitei, nem pensei muito bem, não sei o quê. Vou fazer digital, vou fazer um vídeo. Mas depois percebeu que a Moda precisa de interação com o público. E a tecnologia ainda não está capacitada para criar essa efervescência que uma performance, um desfile físico com o público cria. E, como tal, claro que vamos aprendendo a comunicar, criando outras linguagens. Eu acho que nenhum de nós parou, não é? Nós não parámos pela pandemia. Aliás, mandaram-me para casa na terça e na quinta, eu estava a dar aulas online. Portanto, não parei nunca, nunca descansei, nem passeiei. Estive sempre a trabalhar e, exatamente, a aprender e a experimentar, a errar, a voltar a experimentar. Também não havia ninguém que tivesse a fórmula certa para encontrar a melhor maneira de estabelecer essa comunicação com o público. Inevitavelmente, as pessoas não saindo de casa não precisam de consumir tanta roupa e nós estamos numa área que é supérflua, claramente, mas que não é, porque nós continuamos a precisar de coisas que aparentemente não é só, quer dizer, não é o pão para a boca, mas é para outras áreas da nossa existência. E, portanto, o consumo é menor, mas também isso permite-nos reanalisar todo o processo e definir, provavelmente, um lado precioso e de qualidade à roupa que o passado, o que estava antes da pandemia, não nos deixava sequer tempo para pensar, porque era tudo tão acelerado. E achas que agora vai haver uma desaceleração? Um dos efeitos vai ser uma desaceleração? Ela já aconteceu, não é? Ela deu-se, há pelo menos dois ciclos da moda que rebentaram, que estouraram. Bum! Vamos ver, haverá mais, não é? Pelo menos mais dois. E, portanto, desacelerou tudo. A velocidade com que vai retomar, isso, vamos ver, tem um bocado também a ver com todos nós, eu acho, não é? E que nível de velocidade é que nós vamos aceitar, funcionar, porque nós, no meio disto, percebemos outras maneiras de existir e prazer noutras maneiras de fazer as coisas. E, provavelmente, não vamos querer voltar atrás. Também nunca se volta totalmente atrás, não é? Nós andamos para a frente, nós não recuamos. Mas há coisas que, no meio disto tudo, nós gostamos de encontrar esse espaço, esse tempo e também, eventualmente, alguma solidão no processo. Não sei a constância que diga. Sim. No meu caso, pronto, claro que eu vivo muito o processo, o meu trabalho é muito material, etc. Mas eu não trabalho, por exemplo, como, pronto, como nós vimos no filme, como um costureiro que se dedica à roupa só. Por exemplo, no caso da minha marca, isto parece fácil dizer, difícil de perceber de certa forma, mas quem conhece a marca ou quem tem alguma familiaridade com a marca também sabe disto e com o meu mundo, que não é só uma marca de roupa, é que também, desde sempre, bem antes da pandemia, desde que existo como artista, como designer, o que for, também parte muito de uma conversa com as pessoas e numa partilha, eu vendo ideias, no fundo. E, muitas vezes, eu não estou muito importada se vendi muita roupa ou não. O que interessa para mim é saber que a minha ideia e que a minha mensagem chegou, daí o processo de pesquisa ser tão importante na minha coleção. Portanto, aí eu senti que houve uma proximidade muito maior com aquele mundo que me seguia ou com as pessoas, com os meus clientes, que podem não ser clientes, podem nunca ter comprado uma peça, mas que para mim são e que, pronto, me ouvem e que querem saber. E, portanto, aí eu acho que foi muito bom para, pronto, designers como eu, que não são propriamente costureiros ou que não vivem para criar roupa. E isso fez-se também, às vezes, por pequenas coisas, tipo, as peças mais vendidas, no meu caso, foi um botão em cerâmica que diz não e que tem toda uma mensagem por trás sobre dizer não a várias coisas. E isso, para mim, também foi muito interessante ver que, pronto, que as pessoas não vão usar aquilo para nada, mas quiseram o não. Mas, porque há uma dimensão simbólica. No filme, nós vemos que ele, desde sempre, teve o hábito, a determinada altura, quando ele conhece a alma, ele conta no primeiro jantar que vai ter e que tem a fotografia da mãe das entretelas, ele põe sempre pequeninas, pequeninas frases ou palavras nas entretelas, como se aquilo fosse uma espécie de, pronto, um bom augúrio para a roupa, para as pessoas que a vestem. Esse lado simbólico está bem presente nessa peça da que estava a falar. Só uma curiosidade, também por causa de uma coisa que eu estava a ver no filme. Há uma altura em que a alma está a experimentar um vestido e ela disse que não gosta do toque daquele vestido. E depois há ali uma discussão, não gosta, mas é bonito. Essa questão do toque agora está-nos, de certa forma, proibido, não só entre pessoas que não conhecemos, ou mesmo as que conhecemos e com as que não estamos, mas também nos objetos. Embora, ultimamente, já se tenha vindo um bocado a constatar que se dos objetos do vírus ficar aqui na cadeira 10 horas e no tecido não sei quantas, não é bem assim, porque ele não tem a mesma capacidade de resistência. Mas isso também, a questão do toque nos tecidos, como é que se quiser agora ir a uma fábrica, é uma coisa relativamente fácil ou também impõem-lhe barreiras? Tem sido complicado. Não pode. No caso, eu produzo todo o tecido, portanto, eu não recorro a outros sítios para fazer o tecido porque eu faço o tecido todo no atleta e depois, claro, que faço em fábrica, se for caso disso. Mas, por isso, sinto o toque. Mas há várias formas de se fazer. Por exemplo, agora, depois do desfile, o que aconteceu foi, eu enviei um livro de tecidos a todos os meus compradores lojas, principalmente, mais interessados e mais perto e costumam comprar, para também conhecerem os tecidos desta coleção e cada um fica com uma amostra pequena. Portanto, há várias formas da pessoa sentir o toque e se houver alguém interessado, por exemplo, se o António quiser experimentar alguma coisa, também consiga enviar para a sua casa o tecido. Portanto, existem imensas formas e as pessoas estão muito abertas a esperar também para receber as coisas e para ver o resultado. As pessoas estão mais pacientes, de certa forma, também. Sim. E isso ajuda muito. As pessoas estão mais pacientes, é essa questão do stress. Estão impacientes em relação a muita coisa. Sim. É um trânsito, sente-se uma certa impaciência. Sente-se uma certa impaciência em imensas coisas, mas no que diz respeito aos bens de consumo, talvez assim dizendo, acho que, e a outras coisas, claro, acho que as pessoas estão... Então, é assim, eu acho que uma, cada um há de ter definido o seu conjunto de regras para sobreviver a isto, mas eu acho que uma das regras comuns a um grupo muito alargado de pessoas é muita calma no nervoso, que é, não dá para se stressar, porque não dá. E, como tal, tem que se ter calma, até porque, na relação com as outras pessoas, nós não sabemos qual é o contexto de cada pessoa com quem estamos a interagir e sabemos que é um momento muito particular em que as pessoas estão a viver contextos extravagantes, algumas delas, complexos, não é? E, portanto, tem que se ter empatia com o outro, não é? E para ter empatia com o outro, temos que ter calma no nervoso. Acho que vamos ter, vão ter melhores clientes, pelo menos é uma das possíveis virtudes deste tempo, que estamos a pensar, é que vamos ser melhores pessoas e vocês vão ter melhores clientes e mais compreensivos e mais... E melhor público, se calhar menos, mas melhor. Sim. Mais dedicado, mais atento, mais curioso, não é? Boa, essa é uma ótima mensagem de respeito. Eu não digo menos público, digo que o público pode até ser mais, mas que saiba também consumir menos. Eu acho que isso é uma coisa que tem sido muito falada e que, pronto, e que eu sinto que está a mudar. Isso foi um... Consumir menos. No meio de tudo o que é tão triste e tudo o que está a acontecer, isso tem sido uma coisa muito positiva e que eu tenho sentido, por exemplo, na minha loja online eu tenho tempo de espera para algumas peças de duas, três semanas. Isso era uma coisa que antes era quase impensável e que eu sentia, consigo ver hoje em dia, que havia clique, mas que havia uma desistência logo, mal vinha o tempo de espera. E hoje em dia sinto que as pessoas estão muito mais pacientes, claro, também não tem aquela... Claro, que é uma relação óbvia porque não tem um compromisso a um evento amanhã. Portanto, podem esperar, pronto. Para além do óbvio, acho que as pessoas também estão mais... Estamos a criar uma relação diferente com o tempo também. Sem dúvida. Sim. Que é importante e que é necessário. E não é que nenhum de nós ache que... Ou seja, essa história da pandemia tem lados positivos. Tudo tem lados positivos. Mas isto só para esclarecer uma coisa aqui. Eu acho a pandemia um pandemónio. Ou seja, é um momento horrível que nós estamos todos a viver. Estou só a falar nos aspectos positivos que nos dão energia e chão para continuar a trabalhar, sendo que trabalhar e estar ativo na sociedade é uma forma de combater também este vírus, não é? Sim, 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 claro, claro. Todos nós temos consciência, mesmo quando criticamos certas coisas, que a pandemia é uma coisa muito grave e que temos que arranjar formas de ultrapassar e de ultrapassar com o mínimo de custos, para tentar salvar o máximo de pessoas, que elas não se contaminem, etc. Mas depois também acho que temos que permanecer ativos, embora resguardando-nos e tomando todas as precauções. Mas temos que manter ativos. Mas temos. Porque senão... Porque senão não morremos do mal, morremos da cura. Não é? E é esse balance, esse equilíbrio, que é preciso calma para o procurar, nem é diariamente, é hora a hora, um bocadinho. Sim. Bem, se não há perguntas, eu agradeço-lhes muito por terem vindo aqui e agradeço-lhes por esta conversa. E esperemos que melhores dias venham aí e continuamos na luta. Obrigado. Obrigada. Obrigada.